O estilo do futebol brasileiro hoje, o que foi criado nos últimos, sei lá, 15, 20 anos talvez, tá deixando os técnicos medrosos, né? Eu acho que essa política, tanto que assim, a gente tem um exemplo claro pra mim, Thiago Nunes, outro exemplo antes, Cudê. Cudê chegou como um técnico no Internacional, um técnico de ponto, um técnico que fez um trabalho excelente, ele chega e ele fala, não, eu vou jogar um futebolzinho bem tranquilo pra eu classificar na Libertadores, depois eu vejo lá na frente o que eu faço. Depois ele pode estar demitido. Thiago Nunes, mesma coisa, estão comparando ele com o Carilli, né? Então, assim, quando que ele vai começar a ser o Thiago Nunes que ele foi contratado? Exato. Fernando Diniz, é o que o Salazar falou, ele abraça aquela filosofia dele, pode perder ou ganhar, ele tá abraçado. Mas já foi demitido do Atlético Paranaense, já foi demitido do Fluminense, tá na Corda Bama no São Paulo, né? O que vocês acham disso? O futebol brasileiro, essa cultura do futebol brasileiro, ela pesa quando o técnico tá num clube, principalmente num clube grande? Sem dúvida. No Flamengo a gente vê, deu um, dois jogos, o elenco já se reuniu com o Domenech Torrente pra falar, amigão, pera lá, vamos com calma, você quer fazer mudanças, quer jogar o Rodrigo Caio de lateral direito, beleza, mas vamos treinar primeiro. Não é assim. Então, o jogador brasileiro, eu acho que ele tem uma certa resistência de comprar uma ideia diferente daquilo que ele tá acostumado. Eu acho que o jogador brasileiro tem certos vícios, que quando ele vai pra Europa, ele tem um baque de falar, pô, aqui eu não posso fazer isso, aqui é tudo diferente. Aqui a roda gira de uma maneira diferente, aqui não. Aqui é muita boleiragem, é aquele negócio como o Muzete falou, o Cuca chegou no Santos, teve que conquistar o vestiário, não é simplesmente uma relação profissional, técnica, tática e respeitar o espaço de cada um. É muito mais na camaradagem, na amizade, no lance psicológico de você comprar o grupo de uma certa forma, adiando o horário do treino, deixando o treino um pouco mais tarde pro jogador dormir mais. Isso tudo acaba influenciando e acaba atrasando o próprio desenvolvimento do futebol brasileiro. É, eu queria tocar nesse assunto com vocês, falei pro... Vindo pra cá, tu tava falando pro Vina. Essa cultura do resultado aqui no Brasil e do futebol que a gente joga hoje, que é muito inferior aos melhores times do mundo, né? Em outros tempos não existia essa disparidade, né? Você conseguia bater de frente os grandes times daqui com os grandes times de lá. Hoje parece outro esporte em alguns momentos, né? A velocidade, então, parece que você joga um slow motion aqui e lá os caras estão acelerados. Isso talvez não tenha a ver... Eu tenho, assim, pra mim, convicção de que a derrota da seleção de 82 e a vitória da seleção de 94 acabou criando muito isso. O brasileiro ficou muito tempo com o jejum da Copa do Mundo, ganha ela naquela base do resultadismo e aquela seleção que tinha tudo pra ganhar dando show acabou perdendo. Então, aí eu acho que sinto que ali começou aquele debate aí do que vale jogar bem e não ganhar. Ah, jogou mal, mas ganhou. O que importa é o que tá na história? Eu quero ser campeão. Enfim, nós estamos vivendo muito por causa disso os reflexos dessas decisões e os reflexos dessa cultura que foi criada. Hoje, é o que você falou, o que importa é ser tricampeão paulista. Não importa de que maneira, o time é horrível, o time briga pra não cair no brasileiro, mas foi tri. A gente viu o Thiago Nunes com dificuldade no Corinthians e praticamente abandonando tudo aquilo que ele pregou no começo, jogando um futebol. Tudo bem que o elenco do Corinthians é ruim e tal, mas entendo que é melhor que o elenco do Agua Santa, é melhor que o elenco do Guarani. Exato, nós vamos chegar lá nesse ponto. Então, assim, hoje, vocês não entendem, não sei se vocês concordam, o que vocês falem, o que vocês acham, sobre como essa cultura que é assim, se o técnico não der resultado, o dirigente não o mantém. Se ele não der resultado, a torcida não o quer. Se ele tentar dar resultado sem jogar esse futebol medíocre que a gente joga, ele tem que rezar pra dar certo, porque se ele não ganhar, ele não vai ter nem tempo pra treinar e fazer o time jogar daquele jeito. E tem outro dia com o componente Tite, desde que o Tite ganhou tudo no Corinthians, tem um componente, se o técnico hoje, para os jogadores, não basta ser só um técnico e saber de tática. Tem que ter tudo isso. Tem que ser um cara, tem que ser o paizão, o cara que chega no cara, e fala aqui, então, assim, é verdade, o que você falou tem razão, tudo isso é o combo. Sempre concorda comigo, né? Nunca. Então, mas assim, essa questão do técnico, da cultura relacionada ao técnico, vocês acham que é isso que está fazendo o futebol brasileiro se tornar essa... Não sei nem como que adjetivo eu uso para o que nós temos hoje em campo. Patético. Eu acho que também, talvez seja o ponto principal. E tem uma entrevista que uma vez eu fiz com o Dorival que para mim resume muito isso. O Dorival é um cara que gosta de jogar para frente. Sempre gostou, sempre tentou, inclusive ele foi demitido várias vezes por insistir em jogar com zagueiro só, enfim. É um... Ele não é como o Diniz tão radical, mas gosta do estilo dele também. E ele é campeão contra o Aldax na Vila em 2016. Tomou um vareio do Aldax. Foi uma vergonha. Foi um lance do Ricardo Oliveira. Foi uma vergonha esse título. Foi horrível. Ele ganhou... Não foi ele que ganhou, o Santos havia ganhado em 2015 do Palmeiras, ele assume o time. Ganha em 2016 de uma forma que a torcida mal comemorou no estádio. Ele dá a entrevista, claro, valoriza o título. Semanas depois eu entrevisto ele e ele fala, Lucas, eu não comemorei esse título em casa. Minha família falou, a gente ia sair pra jantar, eu não comemorei. Não era eu, não era meu time. Eu não consegui. Eu vou dar... A gente tinha que ter perdido. Mas ele mudou o estilo e recuou o time no segundo tempo porque ele falou, eu vou perder esse título. Eu não posso perder esse título. Então ele não fez o que ele gostaria, o que ele vê o futebol pra ganhar aquele campeonato. E o Aldax do Diniz, o Diniz tá martelando até hoje, foi pra casa triste. Camacho, Tietê, esses caras todos do Ítalo. Mas tem até um bastidor sobre isso também. Eu era setorista do Santos nessa época e também eu fiz uma entrevista exclusiva com o Dorival, logo dois dias depois do título, alguma coisa assim, e eu falei assim, você abandonou o seu estilo pelo título. E ele falou assim pra mim, Salazar, eu me arrependi. Eu até usei esse aí no título da matéria porque ele se dizia arrependido que preferia ter perdido do que ganhado daquele jeito e que nunca mais faria isso na vida. Eu discordo, tá? Apesar de eu gostar desse estilo mais ofensivo que os técnicos propõem algo, eu entendo que o técnico também tem que entender. Final de campeonato, você tá dentro do seu estádio jogando contra um time pequeno, a responsabilidade é sua. Você tá jogando uma final de campeonato. Ali o cara quer o título, ali ele quer ganhar o jogo. Acho que ali não é a hora. Se você precisar recuar tudo pra ser campeão, eu entendo que, ó, meu amigo, um abraço. Eu entendo que há momentos e momentos pra gente cobrar. Tanto que cobravam muito o futebol bonito de Corinthians e Palmeiras na final do Paulista. Na final, um clássico na final, acho que agora não é a hora de querer que o cara seja... Ai, vamos dar uma de Cruyff aqui. A não ser que o técnico esteja à frente da equipe há um ano, dois anos. Sim, tudo bem. Mas acho que ali é o título, mas tem essa curiosidade do Dorival realmente se arrepender e fala nunca mais e não sei se num contexto ele não faria de novo dependendo da instabilidade no cargo. Também acho, também acho. Ele começou o jogo pensando, não, vou atacar o Aldax, não vou deixar o Aldax ficar com a bola. Só que ele havia, o Ricardo Oliveira jogou no sacrifício, o Lucas Lima sai com cinco minutos de jogo. Ele percebeu ali que não ia dar e aí ele recuou o time e falou, vamos contra-atacar em casa contra o Aldax na Vila Lotada. e aí e aí